Olá, crocheteiros, tudo bem? Vamos à lista de materiais para o tutorial de hoje, que é bem rápido e, olha, super fácil. Vou usar um pouquinho de enchimento, agulha de crochê 2,5, agulha pra boneca, a de tapeceiro, vou usar pérola, essa aqui é de 6mm, fio de algodão na cor cru, cola de silicone, tesoura e aqui lã, tô usando lã pra bebê. Gente, ela tá enroladinha assim, por quê? Eu tinha feito uma peça com ela, eu desmanchei pra usar o enchimento, né? E aí, eu falei, não, vou aproveitar essa lã e vou usar ela nesse projeto. A minha intenção era passar chapinha pra que ela ficasse lisinha de novo, porém, eu fiz a segunda peça com ela enroladinha assim e achei que ficou tão lindo, gente, que vai assim mesmo, vocês vão ver que fofura que fica. Então, vamos começar? Bom, comecei fazendo seis pontos no anel mágico, na segunda volta vou fazer seis aumentos e ficar com 12. Agora, na terceira volta vou fazer três pontos e um aumento três vezes e ficar com 15. Três pontos e o aumento, repete até o final. Agora, eu vou fazer três carreiras com 15 pontos. Da quatro até as seis. Agora, na volta sete, eu vou fazer três pontos e uma diminuição três vezes e vou terminar a carreira com 12 pontos. Olha só, eu cortei o fio, tá? Coloquei o enchimento e agora eu vou fechar essa parte. Deixa esse fio aqui, tá? Não corta ele, não. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte, duas correntinhas que eu não vou contar como ponto e vou colocar dentro do anel 20 pontos altos, tá bom? Bom, olha só, fiz aqui os 20 pontos altos, vou no primeiro e vou fechar com baixíssimo. E agora, gente, de novo, duas correntinhas que não contam como ponto e vou colocar aqui dois pontos altos, então, vou fazer um aumento pra cada ponto. Certo? Vamos ficar com 40. Bom, pessoal, olha só, ficou assim, vou no primeiro ponto alto, ó, e vou fechar com baixíssimo. Pra acabamento, eu vou trabalhar o ponto caranguejo, que eu faço assim, ó, uma correntinha e eu vou voltar, gente, ó, eu entro no ponto anterior, ó. Pego o fio e agora tiro. Vou no ponto anterior, busco o fio... E tiro. Bom, pessoal, olha só, terminei esses arremates, ficou desse jeito, já escondi os fios também, fica esse buraquinho mesmo, tá bom? Agora, vamos usar a lã. Vou pegar aqui essa prancheta mesmo, você pode pegar um livro, o que você tiver. E vai aí dando algumas voltinhas, tá bom? Bom, gente, ficou assim, tá? Depois, cortei, né, na parte de baixo lá da prancheta, ficou assim. Vou pegar um pedaço do fio cru, você pode aí deixar uns 60 centímetros, mais ou menos, tá? E vamos aqui, ó, dar um nó bem no meio. Tá bom? Tenta achar o meio aí. Assim. Uns dois nozinhos, bem firme. Ok? Olha lá, ficou dessa forma aqui. Agora, pessoal, vamos montar. Aqui eu vou usar um fio só, tá bom? Vou usar um fio só, esse outro eu deixo aqui, depois a gente arremata. Ó, eu vou passar aqui no meu olhinho. Assim. E aí, eu vou entrar aqui, ó, dentro dessa bolinha e vou sair lá em cima. Desse jeito. Agora, ó, deixa aqui, tira da agulha. Lembra o fio da bolinha? Vamos pegar ele, aquela ponta que nós deixamos. Passo por aqui, ó. E eu vou, gente, dar um nó naquele outro fio que a gente deixou. Deixa eu cortar um pouco que tá longo. Atrapalha a ver. Ó. E a gente dá um nozinho aqui nesses fios. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui em cima. Ó. Agora, pessoal, eu vou pegar aquela pérola. Eu vou tirar aqui, senão a câmera perde o foco. Tá difícil. Olha lá. Eu vou entrar nela de novo. Vou entrar aqui na cabeça. E vou sair lá embaixo. Ó. E você vai puxando e deixa um ganchinho pra pendurar. Assim. Tá bom? E este fio, ó. É só você enrolar aqui um pouquinho, bem na base. Pega a agulha, passa ele em alguns pontinhos e dá um pinguinho de cola e depois corta o excesso. Eu vou fazer isso e já volto pra gente terminar o arremate aqui. Bom, gente, pra finalizar, eu passei uma colinha na pérola, tá? Aqui na parte de baixo, pra ela ficar bem firme aqui na cabeça. Ó. Junto aqui. E eu vou passar uma colinha, ó. Bem aqui, tá vendo? Olha. E vai ficar assim, fechadinho. Olha só, pessoal. E assim ficaram os nossos anjinhos. Gostou? Eu amei essa parte enroladinha aqui de baixo. Olha lá que gracinha. Deu um outro charme, né? Você pode fazer, gente, usando outros fios, por exemplo. Fica lindo usando fio de juta, né? Algo mais rústico. Fica lindo. Olha lá. Você pode usar pra decorar a sua árvore de Natal, fazendo nas cores da sua decoração. Ou decorar no altar que você possa ter em casa, gente. Se você for mais religiosa, né? Tem um altar aí. Também fica bonitinho pra decorar. Gostaram? Beijinho. E até a próxima.